Começando uma nova temporada, olha só, temporada nova, temos novidades, temos uma nova chuteira que vai nos acompanhar. Essa Fenton aqui, maravilhosa, espero que dê bastante sorte. Não só chuteira novidade, como o nosso cabelo, então vamos usar esse cabelo um pouco mais comprido, com uma tiara ali e vamos ver também se dá sorte. Eu espero que sim, agora uma coisa que eu tenho certeza que vai dar bom é o seu like, já deixa o like e se inscreva no canal. E olha só, como início de temporada eu posso pedir a numeração de camiseta e a gente tá com uma certa moral, porque a gente foi o principal jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro passado. Olhando as camisetas disponíveis, a numeração no caso, olha só, tem aqui 16, 17, não tem nenhum número de impacto como um 10, eu não vou tirar o 10 do Gavigol, porque ele já tem muita moral no time, tem muita história. Mas estou pensando em pegar a 11 do Everton Cebolinha, ou então até a 9 do Pedro, mas o Pedro também é titular e também tem uma certa moral. Eu acho que vou pegar a 11 do Cebolinha, Cebolinha não tem nem jogado, foi mal o Cebolinha, dá a sua camiseta. Outra parada é o seguinte, foi aberto então a janela de transferências, vamos ver se o Flamengo traz algum reforço interessante, o time já é ótimo, mas sempre é bom ter um reforço, mas que seja bom mesmo, é um cara diferenciado, nível Flamengo. E olha só o que a diretoria fez, bom, foi mal o Cebolinha. Você se lembra de ter me falado que queria a camisa 11, mas eu falei que era do Cebolinha? Bom, mesmo com a relutância do clube em considerar esse assunto, ela agora é sua. Então, camisa 11 é nossa, mais uma vez, foi mal o Cebolinha. E bom, temos estreia na Copa do Brasil, outra coisa que eu tenho que falar sobre a Copa do Brasil é o seguinte, vocês me alertaram que a Copa do Brasil passada, que eu falei que eu não sabia quem era o campeão, foi o Palmeiras. Porque a cor da numeração ali do placar era mesmo da chaveamento do Palmeiras. Então, o Palmeiras levou aí a Copa do Brasil do ano passado, já temos uma certeza sobre isso. E valeu, rapaziada, que botou no comentário e me alertou que realmente eu, sei lá, nem percebi isso, mano. Olhava aqui, via que não tinha nenhuma indicação de quem era o campeão e não batia ali o olho na cor do placar. Bom, a nossa estreia é contra o Ituano, cara. Ituano não é um time ruim, tá? O Ituano geralmente incomoda e incomoda muito. O time que foi escalado para enfrentar o Ituano foi esse, ó. Vamos com o Gabigol, o Lucas Everton Ribeiro, o Vitor Hugo ali no meio campo, Thiago Maia, Gerson Ayrton, Davi Luiz, Marcelo, Mateuzinho e Hugo Souza. Então temos a Rasca no banco, Everton Cebolinha, Pedro no banco, muito jogador bom no banco. O destaque do Ituano é o, talvez, José Aldo, com 73? Eu acho que sim. Ah, o goleiro. Jefferson com 76 e o lateral esquerdo também. Então vamos para a primeira partida da nova temporada e talvez a última da série. Será? Enfim, vamos para o jogo. E vamos lá, começa a partida. O Flamengo sai com ela. Boa sorte para a gente com camisa 11 do Mengão. E outra coisa, né? Chuteira e cabelo novo. Já recebendo uma paulada aqui. Mal começou o jogo e o Ituano já começou batendo. Olha o Flamengo procurando espaço. A gente dá uma girada, sai. Falta de novo. Falta. A gente encosta na bola e os caras já chegam batendo, mano. Olha a cara do juiz, mano. Que isso? Olha como a gente girou bonito e ia saindo da marcação. O cara chegou nervoso. Bom, vamos lá, hein? Temos uma boa falta aqui para tentar fazer um gol. Lá vai, Lucas. Na batida. Passa perto. Passa perto demais. Olha isso, mano. Flamengo vai vir de novo. Gabigol. O que ele vai aprontar? Já estou meio que na área aqui, mano. Flamengo volta de novo. Everton Ribeiro segura. Gerson, boa jogada. Gabigol. Ele cruza bem. Ele tentou. Vai sobrar para eles. Bola para a gente. Segura. Toca aqui. Passa meio estranho, mas deu certo. A bola do Flamengo. Vem o Gerson. O Flamengo tenta vir. A gente escapa. Toca para o Gabigol. Boa bola. Gabigol tocou no Mateuzinho. Vem o Mateuzinho. O cruzamento muito forte. Pegou o Jefferson. Giovânio na ponta. Pode cruzar. A Ayrton Lucas chega brigando. O Ayrton Lucas não toca uma para frente, mano. Para mim, pô. Fechou. Consegue cruzamento. Tira a zaga. Vamos tentar ganhar aqui a bola. Vai passar o Gabigol. Já solta no Gabigol. O Gabigol ajeitou. Tocou errado. Vai passar de novo o Gabigol. Boa bola. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Tocou atrás, Gabigol. A gente ajeita. Finalzinho do primeiro tempo. A gente consegue escapar. Bonito chute. Salva o Jefferson de novo. Boa chegada. Melhor chegada do Flamengo no jogo, né? A gente consegue escapar bem. Chutar, mas o goleiro está batendo. Flamengo vem de novo. Segundo tempo já começando. Bola lá na frente. Escanteio. Teve uma chance no escanteio. Everton Ribeiro na bola. Determinante na... Cruzamento lá atrás. Tira a zaga. Gerson pode tentar o chute. Tocou. Quem chuta, ninguém chuta. O time vai olhando. Bola chega de novo. Toca para um lado e para o outro. Gabigol faz o cruzamento. A cabeçada. Salva o goleiro. Boa chegada de novo. Boa roubada. Toca na frente. É, Everton Ribeiro se manda de novo. Chegando bem. Cruzou de novo. Tira de novo a zaga. Olha o contra-ataque, mano. Driblou bem. Falta. Falta. Olha a aposta de bola. 64%. A gente está jogando bem. Mas a gente não conseguiu. Abriu para a carne. E, mano. Temos que fazer um golzinho. Boa bola. Arrasca. Tenta o lançamento. Opa. Opa, seu juiz. Meio estranho. A gente vai brigar. Tudo bem. Saiu o jogo. Consiguiu ainda ganhar um zagueirão. Toca errado agora ali do Mateuzinho. Vamos lá. Escapamos bem. Vai levando. Vamos puxando. Tem lá na ponta. Boa bola. Vai chegando, Flamengo. Tenta o cruzamento. Errou de novo, gente. Opa. Recuperou. Pedro. Tocou mal. A bola vai sobrando. Que isso. Cara, só faltava a gente tomar um gol no finalzinho, né? Oito ano mal chegou o jogo todo. E olha o cruzamento. Nossa senhora. Que perigo. Vai acabar o jogo. Vamos tentar buscar alguma coisa aqui. A gente corta o primeiro. Falta. Falta. Segue o jogo. Tocou mal. Toquei atrás. Eu toquei mal. Eu toquei mal. Eu toquei mal. Não, mano. Era o último ataque, mano. Queria falta ali. O Arrasqueta continua jogado. E quebrou. O Arrasqueta até passei errado depois. 0x0, mano. Resultado ruim, né? Resultado ruim. O Flamengo tinha que vencer esse jogo. Vai ter mais um jogo na casa dos caras. E a gente foi empatado. E o Flamengo é muito mais time que o Ituano. E o nosso primeiro jogo da temporada foi zerado. Sem gols. Apesar de a gente ter criado. Ter conseguido até fazer um bom jogo. Mas não conseguimos balançar as redes. E olha só. Último dia da janela de transferência já. Rapidinho assim. Porém, o Flamengo contratou aqui o Mikael. Confesso que não conheço. Mas vamos conhecer agora. É um goleiro, mano. Sovereiro 70. Eu acho que eu tenho azar, tá? Sempre quando eu estou jogando um modo carreira jogador. O meu time. O time que eu estou contrata mal, né? Foi assim no FIFA. Na nossa própria carreira dessa série que a gente está fazendo. Todo time que a gente ia tirando o City, né? Tirando o City que fez contratações incríveis. Os outros times perdiam os bons jogadores e não contratavam bem. E agora no Flamengo também. É a segunda contratação estranha, né? Contrataram o Marcelo, que é o zagueiro titular agora. Marcelo Alves usando camiseta 8. Ótimo, né? Perfeito. E agora Mikael, mano. 70 de overall, né? Não faz sentido nenhum. A não ser que é um jovem goleiro. Uma promessa. Mas realmente eu não sei. E não sei se vale a pena. Fim da janela de transferência, né? Deixa eu ver se não chegou mais nenhum jogador. Acho que não. Agora se preparar para o jogo de volta aí contra o Ituano na casa dos caras. O Pedro volta a ser titular. Até teve uma mudança ali, ó. O Arrascaeta também. Rodrigo Caio e o Davi Luiz são agora os zagueiros. E o Wesley virou o zagueiro titular pelo lado direito. Começa a partida no estádio do Ituano. E ele sai com a bola. A gente está jogando com o uniforme reserva. Eles com o uniforme principal deles. E, cara, se a gente não conseguir a classificação, vai ser uma lambança gigantesca, né? Vai ser o início de temporada terrível para o Flamengo. Tentar ganhar essa bola aqui. Ganhamos. Ajeitou no Arrasco. Arrasca, erra. A gente já ajeita de novo. O Flamengo vai vindo. Aí ele está... Já solta do lado. Boa bola agora no Pedro. O Pedro tocou errado. Olha o Quirino. Vai chegando aí o Ituano. O Quirino entrou na área. Davi Luiz. Será que ganha o Pedro? Não foi... Não foi uma má intenção dele, não, mano. Só que não foi bom, mas a intenção dele era boa. Olha o Ituano. Vai vindo na jogada aérea o tempo todo. E é pressão dos caras. Vamos para cima. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Eu e você. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Fechei. 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 Vai, Pedro. Vai, vai, vai. Vamos atrás do cara. O cara conseguiu chutar ainda, mano. A bola é do Flamengo. Mandou bem. A gente consegue ajeitar. Boa bola aqui no Ayrton Lucas. O que ele vai fazer? Segura. Tocou atrás. Gira o Vidal. Vai levando. Vai levando. Boa jogada. Ai, mano. Não deu. Dominei mal. Olha o Ituano. O Quirino. O Quirino ganhou. Tem a chance. Nossa, o Quirino bateu para fora. Quirino perdeu. Meu Deus do céu. Que lambança foi essa do Flamengo, mano. Um três ali, ó, velho. Acho que é o Rodrigo Caio, né? Nossa, foi muito mal o Rodrigo Caio. Quase que o Quirino fez o gol. Ainda bem que o Quirino foi pior ainda, né? Perdeu um gol na cara. Pedro ganhou bem. A gente dá o tapa. Boa bola lá. Ah, juiz. O quê? O quê, juiz? Mano, aonde que foi falta isso? Não foi nada, mano. A bola era para o Wesley, né? A bola ia chegar lá no Wesley. Eu fiz o lançamento para o Wesley. Meu pai. Flamengo vai meio devagar, hein? Estou até vindo aqui mais recuado para tentar ajudar. Isso. Já toca no Pedro. Boa bola. Pedro sai rápido. Agora sim. Boa jogada. Para o Gerson. Simana o Gerson. Vai invadir a área. Vai o Gerson. Tocou. Pedro. Faz o cruzamento. Para o Lucas. Bateu. Pegou o goleiro. Que defesa, mano. Pedro perdeu. Caramba, que gol perdido. Mas que defesa do goleiro. Que isso, velho. Chegamos batendo. Tirando. Meio que tentando tirar do goleiro. O goleiro estava indo para o outro lado. Pegou com os pés. Caramba. Vamos para o segundo tempo. A gente não podia ter perdido aquele gol, velho. Não podíamos. Vai vindo o Ituano. Com liberdade. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Vai levando. Camisa 10. Drilou. Tocou. Todo mundo fica olhando. Só Quirino na trave. Pedro tem um Arrasca. A gente se posiciona atrás. Arrasca. Faz o cruzamento. Bateu. Na zaga, mano. Passa errado. Passa errado. A gente tenta aqui ajudar. Deu bom. Vidal. Ganhou. De esquerda no cantinho. Pegou de novo. Pedro bateu. Gol. Gol. Para tirar a zica, mano. Sai. Sai. Sai daqui. Sai daqui, zica. Vai para outro lugar. Rapaz do céu. A gente estava batendo. O goleiro pegando. Ou pegava na zaga, né? Agora, ao lado, o goleiro pegou bem. E aí, o Pedro estava bem posicionado, né? Se adiantou bem. Consegue finalizar ali bem para fazer 1x0. Finalmente, um jogo que eu estava com medo, mano. Porque se a gente perde e é eliminado, ainda dá. Ainda pode acontecer. Mas agora a gente tem um golzinho na frente, pelo menos, para dar aí um alívio. O que é isso, mano? 1x0 para o Flamengo. 76. Que doideira. Bora. Pedro, Lucas. Vidal. Vamos tentar chegar. Quase ganhamos. Boa bola do Vidal. A gente tenta a finta. Marcação. Ferrenha. Bola volta para a gente. Passa errada, a gente recupera a briga. Negócio é segurar a bola aqui. Tira a zaga e vai sobrar com eles. Tenta a finta. Escapa vendo o Matheus. Consegue levar. Olha a batida. Desviou, hein? Rapaz do céu. Desviou essa bola. Não sei se foi no nosso próprio jogador ou no jogador dele. Mas teve uma impressão que desviou ali. O que importa é que vencemos. O Flamengo não deixa a zica, a zebra acontecer. Olhando os números, a gente teve mais chutes a gol. Cinco contra dois, né? Mais posse de bola. Mas assim, o jogo estava perigoso. E o Pedro foi o melhor da partida. A gente não teve uma atuação tão boa, né? Inclusive, perdemos vários gols na cara. Bom, passamos isso que importa, né? 1x0. E agora a gente vai pegar simplesmente Red Bull Bragantino. O negócio já é mais embaixo. Bom, artilheiro até o momento da Copa do Brasil. Temos três jogadores aí na real. Wellington Torrão, Paulo Vitor e Felipe Carvalho. Grêmio Ituano e Cricilma aí. Os times que estão na liderança pelos seus jogadores na artilharia. A parada é o seguinte, né? A gente não jogou bem até o momento dessa nova temporada, né? Tudo bem, a gente pegou umas férias ali. Está entrando ainda no ritmo certo, adequado. Mas temos que marcar aqueles gols que a gente perdeu na cara. Isso a gente não pode negar. Não podemos perder aqueles gols lá, mano. Na nossa cara a gente perder ali é complicado. Tudo bem que o goleiro foi bem, mas não dá para perder ainda mais o jogador do calibre aí do Lucas. Então vamos lá. Mais um jogo pela Copa do Brasil. E olha só, novamente a gente vai jogar o primeiro jogo no Maracanã. Vamos decidir na casa dos caras aí o segundo jogo. A bola rolando, hein? O Maracanã sempre está lotado. A torcida sempre cantando e apoiando. O problema é o time mesmo que começou meio lento essa temporada. Boa saída do Arrasca. Vai jogando bem. Boa chegada do lateral do Flamengo agora. Consegue escapar cruzamento. Tira a zaga. Bola volta. Vidal. A gente já gira. Já bateu. Pegou o goleiro. É isso. Às vezes é fazer o simples, né? O Flamengo começou bem indo para cima. Olha só. O Vidal ajeita para a gente. Eu só girei e nem vi onde a bola ia, mano. Eu só chutei, ó. Tinha vários jogadores na frente. Arrasca na bola. Vamos ficar aqui mais para sobra. Se tiver sobra. Cruzamento. Vai no Pedro. O Pedro vai tentar. Vai ficar aqui. Ficou com eles ainda. Boa bola, Gerson. Já devolvi para ele. Gerson devolve para a gente. A gente traz para a esquerda. Fechou o Lucas Evangelista ali. Não vi. Boa bola. Arrasca. Vamos tocar lá na ponta. Boa bola. Recebe bem. Segura. Cruzou. Vai chegar. Tira a zaga. Gerson. É falta. Temos uma chance na bola parada. O time já está muito melhor do que o primeiro jogo contra o Ituano. Nos primeiros jogos ali da temporada. Temos uma chance de ouro, rapaziada. Lá vai, Lucas. Na batida. Gol. Esse foi no alvo. Cirúrgico. Cirúrgico. É isso mesmo. Que batida. Lindo. O goleiro demorou um pouco para pular, né? Mas acho que a bola foi forte. Numa batida linda para a gente. Abriu o placar. O Maracanã explode. O Camisa 11 faz o primeiro gol dele na temporada nova. Vai chegar a marcação. A gente dá uma seguradinha. Sai na velocidade. Invade a área. Se manda. Tocou atrás. Mais. Gol. Pedro marca de novo. Linda jogada. É isso, mano. Essa jogadinha linda que a gente fazia quando a gente jogava na Europa. Pela ponta. Botou na velocidade. Deixou o marcador para trás. Carregou na linha de fundo. Tocou bonito. E o Pedro chegou na hora certa. Ganhando do Lucão para fazer. 2x0 para o Flamengo. Boa jogada. Boa jogada. O Flamengo está mais tranquilo agora. Oh, Red Bull. Sorriso. Carrega. Toca atrás. Boa. Juiz deu falta do Ayrton Lucas ali. Ayrton Lucas da Deep Web, né, mano? E eles têm uma chance agora incrível. É perigoso demais. Olha a batida boa. Tentar tirar daqui não deu. Escanteio. Raramente estou na área para marcar o escanteio. Dessa vez meu jogador veio automático para cá. Nossa, quase tomamos. Boa bola. Boa bola. Lucas. Ai, não. Era um passe fácil, Ayrton Lucas, para eu correr. Boa, recuperei. Em cima da Ayrton. Toca atrás. Vidal. Já tenta a tabela com o Pedro. Pedro. Vamos tentar brigar aqui e a gente sai com a bola. Deu uma giradinha bonita. Escapou bem. É falta. É falta. A gente vai causando ali. Mano, um terror gigantesco para a zaga do Red Bull Bragantino. Tem uma rasca. Pedi a bola aqui. Ele mandou. A gente domina. Opa. Travou na hora certa, né, mano? Travou na hora certa. Agora. Boa. Lucas. Lucas. Se manda o quadro para o meu destino. Levamos na velocidade. Tomou um encontrão. Legal disse o árbitro. Ô, louco. Não, peraí, Juiz. Foi falta, pô. O cara foi uma força excessiva ali. Pegou o Lucas, pegou a bola, pegou tudo, meu. Que isso. Vem o Flamengo de novo. Boa, a bola do Arrasca. Muita marcação. A gente consegue escapar. Devolve atrás. De novo o Flamengo vindo. Tabelinha, Lucas Arrasca. Devolveu nele. Bateu. Descantei. Ou não. Caramba, não é possível, mano. Ele perdeu uma bola. Agora foi nada, mano. Foi nada agora. Os caras batem o tempo todo. A gente dá uma chegadinha. Que nem foi falta. Mas chegamos ali junto, ó. É, o Vidal fez a falta, né? Essa é a verdade. O Vidal chegou ali que nem um troglodita, mano. Cruzamento. Vai sobrar pro Aderlan. Arrasca tentou fechar, não deu. O chute pegou no jogador deles. Vambora. Vou tentar ganhar aqui. Não deu. O Léo Ortiz mandou bem. Vai sair o mal. Ai. Não viu o Matheus Fernandes. É que veio perder na bola. Olha o jogador aqui do Red Bull Bragantino. Vai tentar o cruzamento. Tira. A Arrasca vai brigar, não deu. Ficou com a gente. A gente ganha dos dois aqui. Linda jogada. Se manda na velocidade. Cuidado que os caras fazem falta. Os juízes não dá nada. Vem o Gerson. Tentou o toque no Gerson. Escanteio. Escanteio. Pro Flamengo. Everton Ribeiro acabou de entrar. Cruzou lá atrás. Mais. Gerson. Que paula. Nossa senhora, mano. O jogador do Red Bull Bragantino deve estar passando mal agora. Boa. Tabela. Ah, Gerson. Vai para a jogada. De fundo. Deixa os caras fazer não. Deixa os caras fazer não. Deixa os caras fazer não. Vitinho. Tira daí. Boa. Boa. Eles têm a bola ainda. Último lance do jogo. Boa. Linda roubada. Vai acabar. Acaba a partida. O Flamengo vence. A dupla de ataque funciona. E temos uma bela vantagem para o segundo jogo. E finalmente o nosso primeiro gol saiu. Um bonito gol, inclusive. De falta. Mas não dá nem tempo de nada, gente. É. Próximo jogo. Já estamos pensando aqui na classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixa eu ver como é que vai o time. Pedro. Mano, Pedro é diferente da temporada passada. Essa temporada ele está melhor. Marcando gol. Temporada passada ele quase não marcou gol. Se marcou. Nem lembro. Pelo menos quando a gente jogou junto eu nem lembro de ele fazer gol. O time do Flamengo tem alguma mudança também. Arrasca volta a ser titular. Eric Pulgar titular. E o Gabriel Noga talvez. O zagueiro ali de 75 de overall. Vai ter sua chance. O Arrasca jogou muita bola de jogo passado, mano. Foi a melhor partida dele junto comigo aqui. Ele tabelou muito. Ele apareceu bem no lado esquerdo e lado direito. Os dois lados funcionaram bem. Notem que geralmente o lado direito funciona melhor nesse time do Flamengo. Mas o lado esquerdo no jogo passado ontem, né. O jogo passado do Red Bull Bragantino funcionou bem porque o Arrasca estava andando por lá também. Então vamos lá. Vamos para o jogo de volta. A gente tem aí 2x0 na frente. É manter e se classificar. É, e bola rolando já. Já precisou roubar a bola aqui. Quase. Vamos tentar pegar a bola aqui. Pô, a bola não arrasca. Ele já faz a bola rodar. Chega lá no Ayrton Lucas. Ayrton Lucas vai tentar o cruzamento. Muito bem, Clayton. Pedro. Chega no Gerson. Vai tocando o Flamengo de primeira. Tentei uma tabelinha com o Pedro, né. Mas não deu. Tava muito apertado. Vamos lá. Chega na bola ali agora o jogador deles. Mas a gente vai ficar com ela ainda. Escapa bem. Tenta mais uma finta, pá. Essa segunda foi pênalti. Mas tudo bem. O juiz não deu. A gente segue no jogo. Vamos tentar o chute de primeira. Que pau rada. Que foguete. O que foi isso, mano? Que bomba do Camila 11. E olha, tinha sido pênalti antes, tá? Tinha sido pênalti antes. O juiz não marcou, mas está tudo bem. Eles saíram jogando errado. O Ayrton recuperou. Antes do domínio. Domínio errada, né. Só solta a bomba, mano. Que bomba do Camila 11. Nosso power shot, né. Esse é o power shot que tinha no FIFA. É isso aqui no PES, mano. Se liguei. Que bomba, mano. Uma bomba sem chance nenhuma para o goleiro. Bom roubado. Já sai jogando de novo o Flamengo. Tabela boa. Vai chegando. Pulgar. Tentou calhar. Falta, Pulgar. O que foi? Olha ali, o driblou. Tocou atrás. Boa. Falta para eles de novo. Esse lance é perigoso. A gente não está na barreira dessa vez. Estamos só aqui de olho. O Ancante. Nossa, que defesa do goleiro. Escantei para eles. Finalzinho do primeiro tempo. Situação do Red Bull Bragantino está complicada. E lá vem bola na área. Tira. Pulgar. Tocou meio estranho aqui, mas deu certo. Já domina. Girando. Escapa. Já toca. Acabou o primeiro tempo. Que pena, mano. Era mais um contra-ataque. Bola no Ayrton. Girou, tocou bem. Devolveu muito forte. Não, foi bom. Cruzou no meio. Ficou ali ainda a bola. Nossa senhora, que perigo. Veio o Flamengo de novo. Vai pressionando, vai jogando bem. Tentei o toque. E bolou para o Pedro. Arrasca. Gol. O Flamengo. Que jogada. Olha a bola que a gente deu para o Pedro, mano. Que paulada que ele deu, né? E o Arrasca que tem jogado muito faz dele. Toda jogada para vocês, ó. Olha o passe para o Pedro. Mano, se o Pedro faz ia ser um golaço, né? Mais uma falta que arranjaram para o Red Bull Bragantino aqui. Não foi nada, tá? Olha isso, mano. Os caras querem que eles fazem um gol de falta. Estavam pedindo. Estavam pedindo, né? O Juizão queria que eles marcassem um gol assim, cara. O tempo todo marcando as faltinhas que não existem. Parece que passou por cima do Ayrton, né? É, foi bem em cima do Ayrton. Ele não pulou. 2 a 1. Olha o lançamento. A gente vai tentar chegar. Domina, domina o mal, mano. O domínio foi ruim. Perdeu tempo no domínio. Olha o Red Bull tentando chegar de novo. Os caras criaram coragem. Tentar pegar essa bola não vai dar. Mais uma falta para eles. É o tempo todo. Tirou, Pedro. Tenta ganhar. É o Gabigol, na verdade. Gabigol tocou bem. A gente domina. Sim, mano. O zagueiro está fechando com a gente. Foi bem o zagueiro, mas o Gabigol está ali. A gente está cansado já também. Domina. Ah, mano. Perdemos de novo. Nossa senhora. O cara na raça total. Uma bola do Flamengo ainda. Ficou sentindo. Ficou sentindo. Lucas, olha para a área. Toquei atrás. Prendeu o jogo atrás. Toca no Ayrton Lucas. Pediu a falta, né? Tentou acabar uma faltinha o Ayrton Lucas. Olha o Vitinho. Tem uma chance incrível para empatar. Ele segura. Tocou o chute para fora. De novo, de novo. Luan Patrick. O Red Bull empata. Eles correram atrás do empate e conseguiram. E querem a virada, né? Tudo bem que no primeiro jogo a gente teve uma vantagem boa. Mas não pode deixar esse empate acontecer assim, mano. O Flamengo passa de fase, mas temos um alerta ligado, né? Esse empate aí foi preocupante. Tomamos dois gols. Um 64, outro aos 90. Apesar do empate, a gente consegue a classificação. E também o Flamengo teve um bom jogo ali, ofensivo, né? Tabelando bem. Foram dois jogos bons ofensivos do Flamengo. 2x0 em casa e 2x2 fora de casa aí contra o Red Bull. A gente passa de fase. E agora vamos enfrentar simplesmente quem? Fortaleza. Vamos pegar o Fortaleza, então, nas quartas de finais. Do outro lado, o Vasco conseguiu se classificar, chegar nas quartas. E vai enfrentar o Internacional. Agora na chave do lado de lá. Atlético Mineiro chega nas quartas de finais e vai pegar o Santos. O Grêmio também consegue chegar e vai enfrentar aí o Palmeiras. Então, temos times fortes aí buscando a Copa do Brasil. Chegamos ao nosso segundo jogo. Jogamos bem. Buscamos bastante o jogo. Criamos bastante. E a tendência é melhorar. E agora é nos preparar para Fortaleza, mano. E novamente, a gente vai jogar o primeiro jogo em casa. O que eu acho ruim, né? Eu queria decidir em casa. Não jogar o primeiro em casa. E vamos continuar nossa aventura no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.